O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos pela direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. E não é dolo dizer que o amor é sagrado. Não posso deixar de mencionar que te encontrar nesse mundo foi uma bonita coincidência. Tão bonita que posso te chamar de milagre. Se existe destino, eu sou grata ao meu por ter me dado você. Quem diria que estaríamos aqui juntos, nesse altar, justamente no local onde a gente se conheceu, né? Quem poderia dizer que dois adolescentes que não tinham gostos nada parecidos, que não frequentavam os mesmos lugares, que não tinham os mesmos amigos, poderiam permanecer juntos por tanto tempo. e queriam se casar. Eis que da combinação mais improvável, estamos aqui, casados, de frente no altar, comemorando com toda a nossa família e nossos amigos essa trajetória. Eu acho que é. Quer um óleozinho, né? É. Filha, ô meu amor! Não sei comer, gente! Vamos lá. 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 Nós éramos dois adolescentes, estudando no mesmo colégio, em turnos diferentes, com interesses distintos e grupos de amigos distintos. Aqui no Salesiano, éramos desconhecidos um pro outro. Até que em 2011, em uma viagem de escola, que eu não pretendia ir, porque achava tô no lugar chato, ficava me questionandoARU,ARU,O que é que a escola quer nos mostrar lá? Mal sabia eu que nessa viagem de escola, que eu achava que ia ser super chata, eu acabaria encontrando o amor da minha vida. Não precisou nem de horas. Quando eu entrei no ônibus da escola e fomos direto pro fundão, sentar nos assentos, você começou a puxar um assunto aleatório comigo. Eu não queria dar muito papo, não conhecia você. A gente nunca tinha se cruzado no colégio. Porém, a minha ideia de te ignorar foi por água baixa em segundos. Você tinha uma conversa leve, era muito engraçado. Me fazia rir com a facilidade que até então eu desconhecia. Não precisou nem que a viagem acabasse. No segundo dia a gente já não se desgrudava. Você é a minha pessoa favorita no mundo, meu melhor amigo e fiel escudeiro. A pessoa que está sempre ao meu lado pro que der e vier. Você, Ian, é o meu lar. Você é essa pessoa pra mim. Um guia pra quando tenho minhas dúvidas e incertezas. A pessoa que sempre está disponível pra ouvir, pra me aconselhar, pra me dar um norte. Que sempre sabe, parece que está dentro da minha cabeça. Sabe as palavras certas pra dizer ou que eu estou precisando escutar. Que me encoraje quando até mesmo eu não acredito que algo vai dar certo. Que sempre é aquela que acredita mesmo antes de eu acreditar. Ter sua companhia e seu amor são combustível que me move e me fazem ter certeza de que você com certeza é minha família. Hoje, nesses votos, eu quero te prometer que serei sempre fiel. Te amarei cada dia mais, até o fim das nossas vidas. Serei o melhor esposo do mundo pra você. Te honrarei sempre. Prometo te respeitar. Prometo que nunca deixaremos de ir pro cinema ver nossas filmes estranhas. Prometo que serei sempre o seu melhor amigo. Estarei sempre aqui pra te incentivar quando você precisar e pra te apoiar quando você cair. E para construirmos juntos nossos sonhos e nossa família. Você é a mulher da minha vida e o amor que eu sempre sonhei. Que Deus possa continuar nos abençoando até a eternidade. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Parafraseando This is Us, nossa féria preferida no mundo, escolher nossas pessoas é a melhor maneira de controlar nossa vida. E eu escolho você por inteiro. E até mesmo nos pequenos momentos da nossa rotina. Escolho você porque pra mim não existe ninguém melhor nesse mundo. Não existe coração mais puro, pessoa mais sincera, autêntica e verdadeira. Eu escolho você porque não existe um só dia que eu acorde e a primeira coisa que eu faça não seja pensar em você. Eu escolho você porque não existe nenhuma pessoa que eu goste mais de dividir a pipoca do cinema. Eu escolho você porque só você me entende com um olhar e sabe quando o meu carisma já acabou e eu quero ir pra casa. Eu escolho você, Neno, porque meu coração já sabia desde o primeiro dia que eu te vi que tinha que ser nós dois. Sei que os romances sempre falam de acaso e destino, mas não acredito que tenha sido escrito algum que possa chegar perto da nossa história. Se já existiram duas pessoas destinadas a ficar juntos, eu tenho certeza que somos nós. Eu te amo demais, com carinho, sua Nena. Nós nos conhecemos desde os nossos 12 anos e quanta coisa mudou desde então. Nossa história realmente é algo especial. Como se Deus tivesse traçado linha por linha de tudo que aconteceu. E por isso sinto vontade de dizer na frente de toda a nossa família e de nossos amigos que eu nunca vou deixar pra depois porque preciso dizer que te amo hoje. E por isso mesmo estamos casando aqui. O nosso amor merece uma festa, merece uma festa, merece uma festa. Vamos botar uma massa pra gente dançar, vamos embora minha banda. É isso, ok? Vai não, eu não vai não! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá